A vocação para trabalhar com a leitura não é uma vocação nacional, não é uma vocação sequer institucional, é uma vocação de todos aqueles que estão comprometidos com a ampliação dos horizontes de uma sociedade melhor preparada para viver a justiça, viver o direito de todos, viver na pluralidade e na diversidade. É nessa pluralidade e diversidade que esse Infanturas via Rio pode trazer hoje a professora Ana Garranon, que está aqui conosco, vai se sentar aqui conosco, e a professora Elvira veio da Espanha e é uma especialista em literatura infantil, juvenil, inclusive latino-americana. E a professora Elvira, com uma larguíssima experiência, a gente vai falar delas a pouco daqui a pouquinho, brevemente, mas volto a falar. É um problema que existe para todos os países ibero-americanos, que os livros que se fazem em México, não se conhecem em Argentina, os livros que se publicam em Chile nunca chegam a España, e a coedição latino-americana criou uma fórmula que agora muitos editores estão reinventando, de um mesmo livro imprimir-se em diferentes países e cada país se devem ser responsável de distribuir-se localmente. Sim, as casas editoras pequenas são as que estão buscando resolver esse problema de distribuição, quer dizer, a circulação dos autores a outros países. eu acredito que, assim, a presença talvez de autores brasileiros, ilustradores brasileiros em feiras internacionais, visitam e convivem e dialogam, acho que desde os anos 80, 85 e diante, essa presença foi muito forte. Então, há um diálogo rico nesse campo. Eu acho que, assim, a literatura quando vai para a criança, eu acho que o adulto, na minha opinião, é muito mais crítico quando lê a literatura, isso que a Eliana falou também. Eu acho que quando a criança lê, ela se deixa levar muito mais por essa fantasia e se ela não entende o que está colocado ali, ela inventa. E aí eu acho que o processo de leitura acontece dentro dela, é só uma opinião. Em uma floresta quente e úmida, muito, muito longe daqui, vivia uma mamãe morcego e sua neném que acabaram de nascer. Ah, como a mamãe morcego adorava sua nenenzinha pequena e macia. Vou dar a ela o nome de Estela Luna, murmurou. Toda noite, mamãe morcego carregava Estela Luna abraçada contra o peito. quando saia voando à procura de comida. O que Rosenblatt diz é que os filhos lêem de duas formas e ao mesmo tempo. É uma separação que fazemos nós, que estamos fazendo categorias de leitura. Quando saia meu livro em português sobre livros informativos, escreveremos... E agora vai voltar ao Brasil e ficar aqui de novo. Aplausos. 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 Aplausos.